Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, sextou no estúdio da Nova TV em Tempo, quero agradecer desde a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e faz o seguinte, você que está me assistindo pelo Facebook, compartilha, compartilha, vamos chegar com o programa na mira lá na terra do Bacurau, lá na terra, aqui ó, daqui ó, aqui Léo, aqui ó, lá na terra da Nilza Vieira, manda um abraço aí para o teu povo lá, Nilza. Mani Coretá, volta para cá, dá crédito para ela não, senão vou colocar a rede social dela, não pode ter muitos seguidores não, senão ela vai passar de mim, tá certo? E olha só, quero convidar você já para começar a ligar, os telefones estão todos liberados, 3307-3950, final 51 e final 52. Aí se você não tiver como ligar para mim com o telefone fixo, eu tenho uma alternativa para você, temos o WhatsApp no 993-27-6649, tudo para você participar do programa na mira, eu vou ficar até as 11 horas e eu preciso, eu necessito da sua audiência, tá certo? Para manter meu emprego e o emprego dessa galera aqui, tá certo? Então vamos comigo, porque nessa edição você vai ver que 24.700 equipamentos de segurança foram entregues pelo governo do estado, as polícias civil e militar nesses últimos dias. Eu vou te contar tudo sobre isso. Você vai ver também que criminosos estão cada vez mais ousados, é? Dessa vez na zona norte de Manaus, assaltantes roubaram o veículo e foram flagrados por câmera de segurança. Isso mesmo, meu povo. E olha só, os moradores da Rua da Paz, no bairro do Coroado, vivem atrás das grades por conta da insegurança no bairro, né? Roubos acontecem diariamente naquela área e fica aquela questão, né? Até quando isso vai continuar acontecendo? Isso tudo e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa na mira. É, minha gente, e aí como é que foi o feriado? Foi tranquilo? Foi pra Presidente Figueiredo? Foi pra Manacapuru? Manacapuru tem praia? Tem, né? Tem muita praia. O pessoal diz lá que tem, né? Aproveitou, deu pra dar uma curtida, dar um pulo no igarapé, hein? O que aconteceu? Tudo certo? Deu pra tomar banho de mangueira, pelo menos, Léu? Lá no Japim? Fez isso? Fez, né? Tá certo, Léu. Léu, rapaz, baixinho eu sei que curtiu, baixinho ele posta foto já tomando a gelada dele, tranquilo, né? E olha só, nessa última quinta-feira a bandidagem não descansou, minha gente. Os camaradas estavam cometendo diversos assaltos, Inclusive, teve uma dupla que tava aprontando lá na Djalma Batista E quando eles pensavam que tava tudo certo, roubei, fiz o que eu quis E pensavam que ia sair ilesos O negócio pegou fogo O Vanderlei Modesto acompanhou essa situação... Rapaz, que história é essa? É clima de sexta-feira, o camarada tá enrolando a língua O Vanderlei Modesto acompanhou essa situação, meu povo E vai contar pra você a partir de agora, abrindo o programa na mira Coloca aí pra mim O caso aconteceu no pátio do posto de gasolina da Djalma Batista Segundo informações da polícia, dois elementos que estavam em uma motocicleta Assaltaram uma senhora idosa que estava esperando ônibus Aqui nas proximidades do Eldorado Só que o filho dela já estava vindo pegar essa senhora E percebeu a ação dos bandidos Correu atrás dos bandidos Eles empregaram fuga e entraram no posto de gasolina Quando entraram no posto, o filho dela que estava num carro Juntamente com outros motoristas, atropelaram os dois rapazes Um correu, conseguiu pinar O outro caiu da motocicleta Ficou todo ralado, todo esfolado Parecia um galo quando tira o pescoço E foi preso, apresentado No décimo distrito integrado de polícia Ele devolveu os bens materiais da idosa A motocicleta foi apreendida E agora ele vai pra cadeia As imagens são de chegar a portada de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Se você não quer que o senhor não apareça Não deixe que o crime aconteça e lá vai os pei E pei E pei 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 Que o caboclo voa Não, Gisele Coloca o momento que o caboclo voa Cai junto com os cones ali do posto Meu amigo Olha só Rapaz Que situação, meu amigo E parece que o camarada é de ferro, né Porque ele voa e depois continua correndo Se fosse um pai de família Teria morrido só com esse atropelamento aí Mas como é um desgramado Como é um desgraçado, vagabundo Parece que o camarada é duro de matar mesmo Pelo amor de Deus Esse camarada Olha E agora ontem Feria Mas é coragem do camarada, hein Porque se fosse da Constantino Nery Que tinha de policial na Constantino Nery Se pega esse camarada aí Imagina se o povo todo que estava lá na marcha Conseguisse pegar esse camarada Será que ele estaria ao vivo? Não Eu acho que ele estaria ao vivo não Ai, ai Ele teve sorte que ele foi pela Djalma Batista Onde não tinha quase ninguém Né Não tinha quase ninguém Porque se ele vai lá pro lado onde estava a marcha Meu amigo Só Jesus na causa Olha só como é que ficou o estado da criança É inofensivo, né É uma pessoa de bem É, o rapaz é trabalhador É homem de família Pai de família Quebra trabalhador Olha isso Sem vergonha, né Camarada, essa é muito sem vergonha Pelo amor de Deus Agora volta lá, Gisele Que tem um elemento surpresa nessa matéria Talvez você não tenha pensado Talvez você não tenha visto Volta no momento que o Wanderlei inicia a matéria Que eu quero mostrar pra você O elemento X dessa matéria Talvez seja o camarada aí Né Que esteja por trás dessa situação Coloca aí no início Quando o Wanderlei Modesto tá iniciando a matéria Vai passando um pouquinho Vou mostrar pra você o elemento Parou aí, Gisele Parou aí, Gisele Quem será este homem Que estava observando O Wanderlei Modesto Mistério, vem pra cá, Léo Léo, não tá no ritmo não Léo, dá o zoom aqui Nesse elemento X aqui Pelo amor de Deus Quero mostrar pra você que está em casa Quem será este homem Cadê o zoom, Léo? Eu tô na tela Eu não quero aparecer na tela não, Léo Coloca aqui o elemento X Quem será este homem? Será que veio do além? Será que é uma pessoa terrestre? É, minha gente Hoje ninguém sabe quem é mais quem Parece o Rui Mendes Será o Rui Mendes? Pelo amor de Deus Não pergunta não Meu povo Eis o mistério Tô brincando, meu povo Esse cara aí tem nada a ver não Tava curioso Tava curioso o homem Vai passando aí rapidinho, hein, Gisele Pra você ver quanto tempo ele fica na tela Observando o Wanderlei Modesto Olha só E vai Exibe os ombros malhados Sarados Olha a pose Parou, Gisele Parou, parou, Gisele Olha a pose desse ô Parou, Gisele Aí Olha a pose É Meu Deus Camarada Tá bom Tira, Gisele Agora deixa eu perguntar pra você, meu povo A gente sabe que isso está acontecendo diariamente aqui em Manaus A bandidagem muitas das vezes Não consegue ser pega Aí eu pergunto pra você que está em casa Você que me assiste agora Você que ligou a TV agora O programa na minha maior de audiência nesse horário já está no ar Deixa eu dizer uma coisa pra você Quando a bandidagem é pega pela população Você concorda ou discorda? Cadê a Camila? Coloca a Camila aí pra mim na rede social Abre uma enquete agora pro povo que está em casa participar Eu quero saber o seguinte Você concorda que a população quando observar um camarada como esse Tem que segurar mesmo Tem que advertir mesmo Ou é melhor deixar com a polícia Abre essa enquete aí, Camila Nesse momento Camila que passou a madrugada lá na Feira do Passo Né, Camila? É desse jeito mesmo, minha amiga Tem que ir lá, curtir a Ludmila Né? É desse jeito mesmo Tem que curtir mesmo Tá de folga? Oxi Tá de folga Tem que curtir mesmo Né, não? Tem que curtir mesmo, né, baixinho? Tu não curte quando tá de folga? Tô te ouvindo, varão Conta aí pra mim Tem alguma coisa que você quer falar, meu amigo? O pessoal entra Tá uma bagunça O pessoal pega o rádio da minha diretora Né? Minha diretora tá ali fechando material O pessoal pega o rádio e quer fazer a festa Mas que isso é brincadeira não, minha gente O programa de maior audiência no ar Vocês querem bagunça aqui Cadê a diretora? Cadê a Camila? Abriu a enquete aí? Tá abrindo? Tô pedindo a meia hora aqui, Camila Pelo amor de Deus Deadline, Camila Deadline, Camila Pelo amor de Deus Então você que tá em casa Você concorda Se você conseguiu descobrir Que o camarada tá sem ar Tá fugindo de um assalto E a população pega ele Você concorda que a população Tem que realmente ajudar Né? Tem que realmente segurar Até a polícia chegar Ou não? Não tem que se meter Deixa só a polícia resolver Porque a realidade hoje aqui em Manaus No Amazonas como um todo É o seguinte A população está totalmente sem paciência Ninguém aguenta mais ser vítima de assalto Ninguém aguenta mais estar ao lado de alguém que está sendo assaltado Né? E hoje já tá colocando aí Tá colocando Tá praticando aquilo que realmente está no seu coração Que tá na sua cabeça Não dá, minha gente Não dá mais E olha aí o resultado Agora me diz uma coisa Vem cá, Leandro Vem cá, Leandro Coloca lá na imagem do camarada Na imagem do camarada lá Não, todo ensanguentado Que era o camarada botafoguense Né? Coitado da torcida do Botafogo Menos um Agora só tem doze torcedores do Botafogo Olha só, minha gente Essa é a realidade Que acabou que fica Se estivesse trabalhando, Ricardinho Isso teria acontecido? Não! Se estivesse lá na Manaus Moderna Carregando ali fruta Carregando ali A, a, a Verdura Isso teria acontecido? Não! Mas aí tava fazendo o quê? Tava assaltando as pessoas Isso tudo é por quê, Ricardinho? Não! É isso que acontece Minha diretora Qual é a matéria da Mariana Rocha? Me diga aí Deixa eu ouvir aqui Eu, 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 peraí Deixa eu perguntar do Chico Xavier Recebido além Meu Deus! Recebido além O caboclo Tava fazendo a festa Sabe aonde? Hum Eu também não sei não Agora eu vou te explicar Qual era a festa Marginalidade Mas quem acompanhou todo esse caso Foi a Mariana Rocha Aqui na tela do Namir Foi um crime brutal O Matheus Gabriel da Silva Souza De 18 anos de idade Foi assassinado com nove tiros Segundo a polícia Dois homens armados Entraram na casa dele Lá no bairro Mutirão Que fica na zona norte de Manaus E dispararam várias vezes aí Contra esse jovem Como eu disse Foram nove tiros Que acertaram o Matheus Gabriel Ele morreu em cima da cama E os criminosos ainda agrediram A avó do Matheus Gabriel Uma senhora idosa Segundo a polícia Ele não tinha antecedentes criminais Mas os policiais acreditam Que pode ter sido um crime Motivado por acerto de contas A delegacia especializada em homicídios E sequestros É quem investiga esse caso Eu volto com você aí no estúdio Obrigado Mariana Rocha É meu povo Uma pessoa que morre Executada com nove tiros De arma de fuga Não tava devendo ninguém não? Não tava fazendo alguma coisa Diferente aí do comum? Pelo amor de Deus Porque eu tenho certeza Que o Rui Mendes Com 30 anos dedicados A cinegrafia da nova TV em tempo Eu tenho certeza que quando chegar o dia do Rui A gente não vai estar ali Rapaz, o Rui foi morto com 15 tiros Rapaz, o Rui foi morto Os camaradas invadiram a casa dele Esfaquearam ele Alguém Que trabalha de verdade Que estuda de verdade Não vai morrer desse jeito, meu povo Crime de execução A gente já sabe aqui Que crime de execução Tem tudo a ver com o que, Ricardinho? Aí não tem como, né? Agora o que eu sinto é pela família O jovem Camarada novo Né? Camarada novo Perdeu aí a vida toda Que tinha pela frente O futuro podia ser brilhante Né? A gente percebe que cada vez mais A juventude aqui do Amazonas Em Manauara Tá sendo perdida A vida sendo perdida precocemente Camarada inteiro Há 17, 18, 19 anos Não passa de 25 De 25 O camarada já tá sendo morto De 25 anos O camarada tá sendo preso Pelo amor de Deus, minha gente Daqui a pouco Ninguém mais vai ver Ninguém mais vai ver idoso É por quê? Porque a juventude tá morrendo 25 anos O caboclo já tá morto Tá fantasiado de quebra-mola Tá sendo preso Daqui a pouco vai ser Vai ser difícil Ver alguém da idade do baixinho aqui Não que o baixinho seja velho O baixinho é novo Pelo amor de Deus O baixinho é novo Ainda mais que agora ele tá Coloca aí o Rui Mendes Olha aí Ainda mais que ele tá fazendo botox Olha o tamanho da boca do baixinho Nossa Olha aí, ó Nossa Preenchimento labial Olha aí, ó Isso tudo aí é o quê? O camarada cuidando da, né? Autoestima Porque o baixinho ser alto Só tendo autoestima É claro Tô brincando, meu povo Vamos lá Olha só Não deixe de participar do programa 3307-3950 Final 51 Final 52 Manda a sua denúncia no WhatsApp Tá? E agora, olha só Eu quero mostrar pra você Uma situação que tem acontecido Que na verdade aconteceu aqui em Manaus Enche a tela aí, Gisele Coloca pra mim as imagens Coloca pra mim as imagens Olha só Aparentemente Né? Uma loja de conveniência Tranquila A gente já mostrou esse vídeo aqui uma vez, né? Essa é a segunda vez que nós estamos mostrando Pra explicar pra você Sobre esse caso Porque nós Noticiamos aqui Que esse camarada ainda estava foragido Né? Que esse camarada tava livre, leve e solto Né? Isso foi um assalto Cometido a uma loja de conveniência Né? A um posto de combustível Aqui em Manaus E nós noticiamos Durante quando Quando nós mostramos esse Esse vídeo no programa Nós falamos que esse caboclo Tava foragido Caboclo tava livre, leve e solto Né? Só que livre, leve e solto Só pode estar quem paga o seu imposto Quem trabalha de verdade Quem coopera com a sociedade Quem é gente fina Quem é gente boa Né? Porque criminosos como esses aí Não pode estar livre, leve e solto E você sabe o que aconteceu Com esses caboclos aí? Hã? Você sabia o que aconteceu com eles? Eles foram presos, meu povo Aplausos, Ricardinho Eles foram presos Foram presos E agora, meu amigo O Vulcano A Scarloff A Vodka A Cachaça E eu fazendo propaganda Que é doidado, né? Esses camaradas Só vão tomar Dê do presídio Olha só as peças Né? Só coisa linda Gente, boa Só que agora Eu vou falar com o Tarsísio Lime Que está lá no 23º Jeep Ao vivo Para trazer informações Sobre esta prisão Bom dia, Tarsísio Bom dia, Luiz Bom dia para você Que acompanha o programa Na Mira Exatamente Olha essa dupla O Alan Kennedy E o Bruno César Eles foram presos Na tarde Dessa último No último dia 4 Desse mês Pelo esse roubo majorado Que aconteceu No dia 21 de agosto A essa conveniência De um posto de gasolina Ali no bairro do Parque 10 Olha só, Luiz Esse crime Ele foi motivado Para pagar uma dívida Que o Alan Teria como traficante Ele tinha essa dívida E levaram aí 210 reais Que tinha lá no caixa No momento Levaram bebidas Levaram alimentos Tudo Somatizando tudo O valor deu 1.300 reais Só que a polícia Aí depois de um tempo De investigação Prendeu esses criminosos Eu vou falar aqui agora Com o delegado Henrique Brasil Que vai explicar Mais um pouco Sobre essa prisão Doutor Depois de mais ou menos Uns 15 dias de investigação Essa dupla foi presa Correto Nós identificamos No mesmo dia do roubo No dia 21 Nós identificamos o Alan Como um dos autores Ele era Ex-morador Do bairro da União Daqui da área Do 23º DIP E com isso Nós deslocamos Até a residência dele Que era dele Na verdade E ele lá Os familiares Informaram Que ele tinha ido Na residência cedo Informado Que tinha cometido Um erro Que tinha cometido Um crime E que iria fugir No dia 4 de setembro O roubo Foi na madrugada Eles passaram o dia todo Consumido Entorpecente Foi quando eles Gastaram o restante Do dinheiro Que havia Tido Como vantagem Obtido como vantagem Do crime E infelizmente Não se pôde Recuperar Esses valores Porém O que nos satisfaz É a vítima Que era a caixa Do estabelecimento comercial Ela nos informou Que há mais de dois anos Não havia nenhum tipo De crime Naquela Naquela loja De conveniência E ela era a primeira vez Que estava sendo roubada E aquilo deixou Um trauma muito grande A ela E com A prisão Dessa dupla Ela fez contato Conosco Informou Que ficou feliz E está satisfeita Com o trabalho Policial Que ela se sente Mais tranquila Agora para retornar Ao seu ambiente De trabalho E a gente pede A população Que nos ajude Que nos auxilie Fornecendo informações Tanto pelo Disque Denúncia Da Secretaria de Segurança Pública O Disque 181 Como o Disque Denúncia Da Delegacia Do 23º DIP Que é o 994186180 Então Quem puder Colaborar Com o trabalho policial Nós temos certeza Que isso Vai ajudar Na segurança pública Do Estado Em especial Aqui No nosso bairro Aqui no Parque 10 O senhor Poderia repetir O número Por gentileza Aqui da Delegacia É o 994186180 Muito obrigado Delegado Parabéns E a Polícia Civil Que efetuou A prisão Dessa dupla Olha aí Luiz Então ficou O número Para você Aí telespectador De casa Também Que tiver alguma Denúncia Já diz Cair pelo 181 Ou então Pelo número Que a gente Passou aqui O delegado Passou Que é próprio Daqui Do 23º DIP O Distrito Integrado De Polícia E olha Luiz Essa dupla Que não é besta Nem nada Roubou Pegou o dinheiro Pagou a dívida E o que sobrou Eles trocaram Por droga Para passar aí A noite Se drogando Fumando Cheirando Se drogando Mas a polícia Acabou com a festa Deles Depois aí De duas semanas Agora eles estão presos Eu volto com você Luiz Obrigado Tarcísio Lime Que coisa interessante Cadê Ricardinho Coloca aí Aquela música Porque os camaradas Os caboclo foram presos Não Ricardinho Essa daí não Essa daí depois Coloca uma música Para a gente comemorar Hoje é sexta-feira Cheia de canção Corta para cá Giseu Corta para cá Giseu Pelo amor de Deus O povo está lento Vai para lá Vai para lá E o povo colocando A imagem do agora O que está acontecendo Aqui hoje Eu não estou entendendo O que está acontecendo Giseu Está nervoso Olha lá o Tarcísio Lime Dançando Tarcísio Lime Dançando Aê rapaz É isso aí Está na pegada Está na pegada É isso mesmo Depois de duas semanas Os caboclos foram presos Foram presos Aí roubaram Fizeram a festa Com o dinheiro da conveniência Pagaram a dívida Do camarada E depois foram pegar E compraram entorpecente Né Ricardinho Para que Ricardinho Que eles compraram entorpecente Né Para ficar viajando Aí subiu a mente do camarada Já aquela trilha sonora Ricardinho Não aquela Não Ricardinho Rapaz Não Ricardinho Ricardinho Quando sobe Quando o camarada está alto É isso Ricardinho Aí pagaram a dívida Aí subiu Subiu a cabeça do camarada Né Aí o camarada de repente Já arrega o olho Porque o camarada Quando fuma uma maconha Ele não fica assim não Normal Ele fica E é desse jeito Que a gente vai para o intervalo Daqui a pouco eu volto Sai de novo Every day And every night We'll be together With the roof right over our hands We'll share the shelter Of my single bed We'll share the same room Yeah 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 Obrigado.